Oi, quando se fala em música clássica, em geral, pensa-se numa redoma de cristal, onde alguns poucos privilegiados se comunicam com outros tantos. É um erro brutal esse, o de derivar a música apenas para uma parte restrita do público. O site criado pela Lu e pela Débora visa exatamente essa interação entre grande público e música, já que os meios de comunicação não privilegiam, nós temos que nos dirigir à internet mesmo. Esse é o caminho natural. E fazer como todas as grandes orquestras fazem hoje, transmitir os seus concertos via internet. Esse é um caminho e o site é uma porta entreaberta que nos leva a outras direções inimagináveis. Parabéns.